Bom, a gente está aqui na aventura, a gente já começou e logo no início a gente já achou Roulinha, o casal dormindo, e achamos aqui um papavento. Eu queria falar sobre o papavento aqui para vocês, o nome científico dele eu não sei, de cabeça que eu não lembro o nome científico dele, mas queria contar aqui uma história que a gente já aqui do interior do Nordeste sabe que já ouviu, essa história já todo mundo, tenho certeza, é isso aqui, Eduardo, é prova disso, que quando o papavento morre de vocês, se você não bebe algo com medo que ele, acontece o que eles? A pessoa morre, né? É, se a pessoa não bebe algo com medo que a pessoa morre, então isso é mito, o papavento, como qualquer animal ele vai morder para se defender, porque ele não, como a gente não sabe comunicar, não sabe conversar, o único modo de defesa do bicho é atacar, na verdade não atacar, se defender quer morder, ou dar uma caudada, mas é um bicho incrível, isso é mentira, muita gente mata o papavento por conta dessa história, e é um animal que dificilmente você acha ele, dificilmente você acha ele, porque ele está sendo morto por uma história que não existe, então isso é mito, e tipo assim, como eu já falei da cobra, eu não culpo a galera que mata cobra, nem tanto o papavento, porque a gente nasceu assim, a gente cresceu ouvindo essa história, mas agora, eu vou dar uma história para vocês que não é assim o papavento, só está ele aí para vocês, o bicho tranquilo, está vendo? Filhote, é um filhote, e diferente do que as pessoas falam, se ele quiser me morder agora, ele vai me morder, é fêmea, como ele está falando aqui, é uma fêmea, então, um bicho tranquilo, um lindo bicho, então não mata os papaventos, que é mentira essa história, ele não possui nenhuma peçonha, beleza? então agora a gente vai soltar aqui o bicho na natureza, para ele seguir o rumo dele, já vai soltando, já, se não a gente não acredita não, já vai aqui, por favor, se dá, a gente vai soltar aqui agora o bicho, já vai soltando aqui no canto dele, obrigado, eita, meu Deus, soltando aí, ó, e aí ele vai se embora, tá bom, tem que se bater na noite assim, para andar sem, assim, para chegar só no outro dia, eu cheguei um pouco de vídeo, então tá assim, e aí 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 e aí